Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar sobre o importante julgado do Superior Tribunal de Justiça que tratou sobre a renovação em contrato de locações empresariais. A gente tem, lógico, o Código Civil como a principal lei civil do ordenamento jurídico brasileiro. E o Código Civil, quando ele foi pensado, na verdade o Código, quando se pensou numa codificação, o objetivo foi trazer em uma lei específica toda a complexidade de um determinado ramo do direito. Quando a gente fala, por exemplo, no direito civil e no Código Civil, a gente está pensando em toda a complexidade do direito privado, que ele vai trabalhar as relações pessoais e patrimoniais das pessoas naturais, do ser humano, antes do seu nascimento, até depois da sua morte, ele também vai trabalhar, pelo menos deveria trabalhar, o processo de criação, de funcionamento e de extinção de pessoas jurídicas. Esse é o objetivo do Código Civil. Evidentemente que você resumir em um texto legislativo toda a complexidade do mundo contemporâneo, isso não é possível e nunca foi possível. Então a gente tem várias leis esparsas que também auxiliam no tratamento desse direito privado. E uma das principais leis que trabalham esse tema é a Lei 8.245, que ela acaba trabalhando as locações urbanas, as locações de imóveis urbanos. Porque imóveis rurais, a gente tem outro tipo de regramento, outro marco legislativo. Mas as locações de imóveis urbanos são regulamentadas por essa Lei 8.245. E nessa lei a gente tem a especificação da renovação de contratos empresariais, contratos de locação empresarial. E a gente tem nessa ação renovatória, nessa renovação de contratos empresariais, uma ideia de que o empresário, quando ele se estabelece em uma determinada localidade, ele acaba vinculando os consumidores, os usuários, acaba vinculando aquela clientela específica. Então, por ter essa vinculação a algo muito próximo do estabelecimento empresarial que acaba sendo formado, você tem algumas garantias. E uma dessas garantias é justamente a possibilidade de uma renovação automática de contratos empresariais quando você segue alguns requisitos. Cinco anos, pelo menos cinco anos de contratos de locação, três anos seguidos, contratos inscritos. Então, você tem uma série de requisitos específicos na Lei 8.245. O grande porém é que alguns contratos de locação, eles acabam tendo um prazo diferenciado. Eles acabam tendo um prazo muito longo porque as pessoas, os empresários que vão se estabelecer naquela determinada localidade, eles acabam tendo que fazer um investimento inicial muito grande. Então, não é incomum a gente ter contratos de locação com prazo de 10 anos, com prazo de 15 anos, com prazo de 20 anos. E o que ficou estabelecido no caso dessa ação renovatória? O que ficou estabelecido basicamente é o seguinte, olha, não importa o tempo que você tem de contrato de locação. Se você estabeleceu por 10 anos, por 15 anos, essa renovação automática, ela vai ter um limite. Um limite de 5 anos. E isso é muito importante. Então, olha só, quando você vai fazer uma pactuação e você estabelece o prazo do contato de locação, você não tem limite. Então, você pode estabelecer 15 anos, você pode estabelecer 10 anos, você pode estabelecer 20 anos ou até mais. Não tem problema em relação a isso. Mas a renovação automática, ela está limitada a 5 anos. O que o ordenamento jurídico assegura para aquele empresário é a renovação por 5 anos, e não mais do que isso. Então, se você fez um contato de locação por 10 anos, você não vai ter direito a uma renovação por 10 anos. Você vai ter direito a, no máximo, uma renovação por mais 5. E é basicamente isso que a terceira turma do STJ acabou estabelecendo. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.